Nós estamos diante de uma mulher que cometeu um crime, mas que também é vítima, como tantas outras mulheres. Ela, no último dia 10 de abril, se viu na necessidade de tirar a vida do ex-companheiro para salvar as filhas dela e a vida dela também. Foi um relacionamento que começou há mais ou menos quatro anos e teve praticamente um mês de paz. Logo que eles foram morar juntos, a confusão começou. Crise de ciúmes ao ponto de rasgar a roupa dela porque ela estava com amigas. De lá para cá, foram sete medidas protetivas que ela conseguiu na justiça para manter esse homem longe dela. Ele chegou a ir para a cadeia quatro vezes depois de agressões cometidas contra essa mulher. Até que ela viu que não tinha outra saída para salvar a vida da família dela. Ela foi presa, ficou um mês na cadeia e agora foi inocentada pela justiça. E a gente vai conversar com ela para entender toda essa história a partir de agora. Você tem total noção de tudo o que aconteceu, mas hoje você vendo que a justiça reconheceu que você estava em apuro, que você viviu uma situação muito complicada, como está seu coração? Ai, sabe assim, eu sofri muito, 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 muito na minha vida, sabe? Tipo assim, hoje eu tenho paz, eu vou falar a verdade, hoje eu dormi em paz, antigamente eu não tinha. Tipo assim, eu andava, eu olhava para trás que ele podia vir, querer vir bater, porque onde ele me pegava ele me batia. Nessa casa mesmo, antes de acontecer isso, ele já me deu duas carreiras, ele já furou a minha cabeça, já quebrou o meu braço, já quebrou o meu joelho, já puxou o meu cabelo, já colocou assim, as minhas costas na carne viva, tudo. Ele me batia demais, onde ele via ele me batia. Você tem duas filhas? Tenho. A idade delas? Uma de 10 e a de 13 anos, que no dia estava também as duas. No dia do ocorrido, eu tinha saído com as minhas amigas, aí ela pegou e foi, ela foi para a casa do pai, aí de manhã o pai trouxe elas, que a gente ia para a feira. Quando ele chegou, eu acho que ele já estava observando a gente de algum lugar, porque mal a minha filha entrou, ele entrou junto. Aí nisso, ele veio, eu fui na direção dele, mandando ele embora, já desceu da moto, já veio, me bateu, meteu a mão na minha cara, grudou no meu cabelo. Aí a minha filha, de 13 anos, correu e veio no meio. Aí nisso que ela correu e veio no meio, eu corri para pegar o botão do pânico, só que eu pensei que ele vinha atrás de mim. Quando eu peguei o botão do pânico, eu vi uma faca, mas eu não estava em tensão de pegar a faca, já querendo matar ele. Eu peguei e vi a faca, só que ele estava grudando na cara da minha filha, dando porrada, dando porrada, e eu fiquei cega. Nós dois ainda lutou, depois que ele não aguentou mais, meio fraco, por causa das facadas que eu dei, ele deitou no chão. Eu falei assim, hoje quem vai morrer é você. Eu liguei primeiro para o monitoramento, que eles viram, só olhei o botão do pânico. Eu falei, olha, vem aqui, porque aconteceu uma coisa, o Elias entrou na minha casa, e nós dois teve uma luta corporal, e aconteceu, deu, esfaquei a ele, eu acho que ele está morto. Aí ele falou, liga para a polícia. Eu liguei para a polícia, no 190, eles não me atendem, eu liguei três vezes, depois liguei de novo no monitoramento, e falei que não tinha atendido, ele falou, não, mas a gente já ligou, eles já estão indo para aí. E você foi presa em flagrante? Sim, foi. Quanto tempo você ficou na prisão? Um mês. Apesar do lugar, estava sendo melhor do que os últimos anos? Isso, verdade, vou te falar. Eu te falo, hoje eu durmo com paz. Eu não tenho assim, vou falar, dói meu coração, peço perdão a Deus, porque nunca fiz isso na minha vida, tem vez de noite eu choro bastante, eu fico meio assim, mas hoje eu tenho paz, porque antigamente eu não tinha. O que mudou na sua vida, assim, na sua vida pessoal? Tudo, tudo. Ai, hoje eu tenho sossego, hoje eu não preciso andar na rua com medo, porque eu andava com medo. Às vezes as pessoas estão assistindo a gente e vem muito o julgamento, principalmente quando a pessoa nunca viveu uma situação como essa, é do porquê. Ai, por que ela não largou? Ai, ela gostava de apanhar? Não é nada disso. Não, porque não é fácil. Só quem vive uma relação dessa, contubada, que vai entender. Qual que era o seu maior medo? Morrer. Eu e minhas crianças.